Amor, dinheiro, vida profissional, você quer saber quem não gosta de dar uma fuçadinha, né? Ano de 2019 batendo na nossa porta e quem tá aqui com a gente, Luquinha? Meu macunha, nosso querido amigo, falando do Buzes, o que reserva pra você? Gabi, só coloca pra mim, não sei se você vai conseguir, me travando um pouco a internet. Vamos olhar a quantidade de perguntas que chegou agora, nesse intervalo. Então, vocês de casa, tenha paciência, porque a Maria Luísa, ela se antecipou e mandou pelo WhatsApp uma perguntinha. Boa tarde, Solange, boa tarde, Luquinha, boa tarde a todos falando nisso. Eu gostaria de saber como será o ano de 2019 pra nossa empresa de família. A gente já vem há dois anos, assim, bem difícil, pouco serviço. Obrigada. E aí, Bel? Quem responde pra você, querida, é Xangô, Orixá, que rege o sol. É assim, o que vocês fazem é bem feito, é bem falado, mas parece que falta alguma coisa só. Ó, assim, eu vou te dar uma opinião, pelo que eu entendo aqui um pouquinho. Procura um pouco melhor esse seu lado espiritual, você tem um lado espiritual legal, só que o jogo me mostra, e é muito difícil a gente responder pra vocês em uma pergunta assim só, e muito rápido o tempo da gente. A gente tenta ser mais rápido possível pra tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Mas o seu lado espiritual acaba sobrecarregando o material e vice-versa, entendeu? Por isso que você tem picos, você ganha, começa a melhorar e aí cai. Eu não sairia do que vocês estão fazendo. É bem feito, mas tenta melhorar um pouco o lado espiritual, que com certeza esse lado profissional material vai andar melhor. Ok, então. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Belmar, tem algumas pessoas perguntando como é que a gente se limpa, algum banho, se existe alguma coisa nesse sentido aí, pra virada do ano. A Cristiane Bueno, obrigada, viu Cris, ela tá ao vivo aqui no Face, Luquinha, ela diz o seguinte, 15 de 12 de 64 é o nascimento dela. Ela teve uma batalha muito dura contra o câncer em 2015, e ela quer saber agora como é que fica em relação à aposentadoria dela, à saúde dela, que ela teve esse câncer e agora tá tentando se aposentar, Belmar. É, ainda batalha, ainda, veja bem, mantém as suas anteninhas ainda bem ligadas em relação a isso. O jogo não me mostra. O câncer em você ainda não, né? Graças a Deus já não tem mais. Tá livre? Tá, mas é assim, deixou o rastro bem complicado. Então, Flor, a partir do segundo ou terceiro mês do ano que você consegue ter mais sucesso nesse lado da sua aposentadoria, mas você tá tendo alguma outra renda que venha do lado, porque você é uma pessoa que pode ainda, tem muita coisa ainda pra doar, muita coisa ainda pra fazer. O jogo me mostra que isso tudo que veio com você é só pra te mostrar que você tem uma segunda chance que pode crescer, voltar de novo, entendeu? O jogo não me mostrou ainda pra parar tudo. Mas em relação à pergunta que você me fez, que é a aposentadoria, sim, vai sair. Coisa boa, né? Aliás, tem muita mudança pro ano que vem, principalmente a relação à previdência, viu, Luquinho? Pois é, que seja coisa boa, né, Sol? Sabe o que, até mudar um pouquinho de assunto, mas você sabe se existe um tratamento, o que você tem que fazer quando o seu cachorrinho, até mesmo o gatinho, ele convulsiona? Uma situação difícil, de repente, que você pode passar e fica perdido aí, mas o veterinário da Polipete, o doutor Marcos Massal, vai ajudar a gente agora a ensinar muito no quadro Meu Amigo Bicho. Olá! Hoje quem mandou o vídeo foi a Vera de Jacarií, ela está tendo problema com a cachorrinha Mel? Vamos ver a pergunta dela no vídeo. Oi, boa tarde. A minha dúvida, doutor, é o seguinte. Tem momentos, assim, não é sempre, mas quando ela fica muito excitada, às vezes quando chega alguém que ela gosta muito, então quando eu vou passear com ela, às vezes ela costuma ter, assim, tipo, ela para, trava e começa a fazer uns roncos, assim, uns ruídos, né? É tipo como se estivesse engasgada ou se estivesse em convulsão e ela fica durinha, 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 durinha. Aí o pé começa a massagear o peitinho dela, começa a conversar e aos poucos ela vai voltando, mas teve um dia que demorou para voltar. Ela tem, assim, tipo, essa convulsão. Então eu queria, assim, saber o que pode ser isso. Então, Vera, é preciso saber exatamente o que está acontecendo, né? Cachorros pequenos, muitas vezes eles têm um problema, né? Parece que o cachorrinho está com falta de ar, que é como se fosse um bronco espasmo, né? Ele tem aquela falta de ar, normalmente para, assim, do nada, estica o pescocinho e fica com aquela dificuldade de ar, parece que está engasgado. Isso é um problema que é bem comum em cachorro pequeno, pode ser um problema de espasmo brônquico, né? Não é tão grave assim, mas tem que avaliar a gravidade desse sintoma, né? Muitas vezes quando o cachorro é velho, ele tem também, mas está ligado também à parte de coração, né? A convulsão, normalmente, é um pouco diferente, né? O cachorro, quando tem convulsão, ele também fica parado, né? Esticado, como você falou, mas normalmente muda, né? Até a afeição do animalzinho, o cachorro normalmente tem aquela torção de cabeça e pode ser demorado, pode ser rápido, né? Mas é bem diferente desse brônquico espasmo. Então, é importante fazer o diagnóstico correto. E uma dica bem legal é fazer um vídeo dessa crise que tem, porque através do vídeo a gente consegue identificar esses problemas. Então, muitas vezes a pessoa leva um animalzinho no veterinário, ele está totalmente normal, porque não está naquela crise, né? Então, levando o vídeo, a gente muitas vezes consegue identificar o problema e aí sim, tratar da forma correta, né? Quando o animal, ele é epilético, né? Tem a convulsão, existem medicamentos, assim, que são fortes, que controlam esse problema, mas é importante saber se é realmente convulsão. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico, aí sim, tratar da forma correta. Essa foi a pergunta de hoje. Até a próxima! E por falar em bichinhos de estimação, o segurança acusado de agredir e causar a morte de um cachorro numa loja do Carrefour, em Osasco, isso na Grande São Paulo, confessou à polícia ter golpeado o animal com uma barra de ferro, mas disse só estará arrependido. O homem prestou depoimento nessa quinta-feira na Delegacia do Meio Ambiente e, de acordo com essa versão dele, então, ele afirmou não ter percebido que havia ferido o animal e só deu conto que havia acontecido quando viu sangue no chão. Ele disse também ter buscado ligar aí para o centro de zoonoses do seu celular pessoal em busca realmente de ajuda. E nota que o Carrefour reconhece que o problema foi grave e que a empresa não vai se eximir da sua responsabilidade. O segurança foi dispensado após o depoimento e ele vai responder em liberdade só porque o crime é considerado de baixo potencial ofensivo. É, ok, tudo bem. Acredito até que seja arrependido mesmo o tamanho da repercussão que deu. Então, eu, se fosse à justiça, daria uma penalidade de até o final da vida ele tomar conta de cachorro. Verdade. Até o final da vida. É uma maneira dele se retratar. Final de semana você vai alimentar, dar banho em cachorro, no centro de zoonoses, seja onde for. Vai tomar conta de cachorro. Perfeito. Bom, enquanto uns matam, outros salvam animais. Isso que é lindo de ver também. O jovem resgatou um cachorrinho que estava dentro de uma tubulação de esgoto. Eu já explico para você essa história, mas bora para Carinho, que é muito bom, ainda mais nessa época de ano, que a gente quer amar tanto, né? Eduquinha, oi, pessoal. Cidade de vocês, um beijo. Vocês vão vir para o Tabater? De manhã eu quero que você me beije. Um abraço forte.